No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. A promessa para você, hoje, nesta sexta-feira, é aquela que está escrita em Salmo 34, versículo 6. Mas, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Mas, clamou este aflito, quer dizer, qualquer que seja o aflito, por mais pecador que seja, por mais desmerecedor que seja, mas, ele clamou ao Senhor, então o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus propõe para você. Esse jejum de Daniel é oportunidade de ouro para aqueles que estão desesperados, aflitos, cansados, sobrecarregados. Mas, quando há um clamor sincero, então o Altíssimo, o Deus Altíssimo, ouve. Porque foi assim com Daniel, foi assim. Porque, quando o anjo chegou para Daniel, lhe disse, Daniel, homem muito amado, quando, no princípio das tuas orações, eu fui enviado. E, por causa das tuas palavras, por causa do desejo seu de conhecer, de entender as coisas do Altíssimo, e se humilhar diante dele, ele ouviu a sua oração. Minha amiga, meu amigo, Deus está no alto e santo lugar, no mais infinito das altitudes, das alturas. acima de tudo, de anjos, de anjos, de querubim, serafins, de arcanjos, de tudo. Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Mas, quando um miserável, pequenino, pecador, aqui embaixo, na terra, se humilha, se humilha, e pede com simplicidade, com humildade, com sinceridade, sinceridade. Então, ele desce das alturas do seu trono e vem ao encontro do aflito. O profeta Isaías também fala que Deus habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificá-los, para salvá-los. E é isso que Deus faz na sua vida, minha amiga, meu amigo. Embora você tenha caído, se prostrado, Deus ouve a sua voz. Você estava lá em cima, mas, por livre e espontânea vontade, você caiu. Se arrebentou e está prostrado. E alguém disse para você, não tem mais jeito. Outro disse, olha, rapaz, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Mas sempre você vai encontrar alguém que vai dizer, olha, ainda há tempo. Ainda há tempo. Enquanto a vida, há tempo. A esperança, há salvação. Então, você que me ouve, que está sendo arrastado pelas correntezas do pecado, que você sabe que cometeu. Talvez o diabo tenha dito para você e não tem mais jeito para você. Você pecou contra o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, vou lhe provar que se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria nem chance. Se você está ouvindo esta mensagem, você está ouvindo a minha voz. Por que você ligou e sintonizou nesta emissora? Por que? Porque você queria uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Você queria uma mensagem do Altíssimo. Você queria uma resposta de Deus. Pois é. Está aí. Esse seu desejo, por menor que seja, por mais preguiçoso que seja, esse seu desejo é um sinal da fé. E essa fé vem de onde? De onde nasceu essa fé? Ela nasceu com o autor e consumador dela, que é o Senhor Jesus. E essa fé que você tem aí, por menor que seja, é do Espírito Santo. Então, se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não te daria essa fé. Mas se você tem fé, como eu creio que tenha, por causa de você ter interesse em ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, então é porque Ele ouve a sua oração também. Você é o aflito que está clamando ou que está querendo clamar. Pode clamar. Pode pedir. Porque o Senhor ouve você tanto quanto ouve a mim. Ele livra você tanto quanto livrou a mim. porque Ele é o mesmo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é preconceituoso. Muito pelo contrário. Ele mesmo disse os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, você que é um doente espiritual, é para você que Ele veio. E é para você que Ele vem. É para você agora que Ele vem. Então, se você quer ajuda, quer que eu ore com você, então, você vai para um lugar, um cantinho aí, na moita. Fique quietinho, você e mais ninguém. E, se puder levar um copo d'água, ótimo, depois da oração, você bebe. mas, de qualquer forma, eu vou estar em espírito junto com você, orando com você. E, em espírito, eu vou impor as mãos sobre você. E você vai ser livre dessa carga maligna. Sua vida vai mudar. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, e meu Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza, o Senhor é sublime, é o Altíssimo, Eterno. Está escrito, meu Pai, que, aliás, está prometido pelo Senhor Jesus, que todos, todos, os que invocarem o Senhor, o nome dele, serão atendidos. Portanto, independentemente dos nossos méritos, nós, nós, temos essa garantia, de que somos atendidos, por conta, de pedirmos a ti, em o nome, do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vamos falar a verdade. A Tua Palavra diz que os leões índios sofrem necessidade e passam até fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum, bem nenhum, lhes faltará. Bem nenhum, lhes faltará. nós não estamos aqui orando e pedindo por essa criatura para que ela tenha prosperidade, para que ela tenha o seu problema sentimental resolvido, embora isso não seja pecado, de forma nenhuma. Mas nós não estamos aqui para pedir a ti uma bênção, uma resposta para as nossas necessidades físicas. Não. Nós estamos aqui, meu Pai, para te pedir a reconstituição, a reconstrução da vida dessa criatura. Ela estava bem na fé. mas por um descuido, por um descuido, por uma falta de vigília, ela caiu em tentação. E aí está prostrada, desanimada, caída, sem forças para voltar, sem forças para sair da sua casa, do seu lugar e entrar na tua casa, meu Pai. Ela está fraca, fragilizada, ainda mais por conta das palavras de dúvida, de medo, de terror, que o diabo usa através dos seus filhos para fazer a pessoa tomar uma atitude drástica. Mas não é assim. Não é assim. Porque neste momento, quando nós impomos as mãos pela fé na cabeça dela, então, nesse momento também, venha o livramento do alto. Venha, sim, sim, Senhor, agora e ela seja livre. Ela seja livre desses tormentos, dessas dores, desse passado do triste, desses remorsos e seja literalmente, literalmente limpa, lavada no poderoso sangue do Senhor Jesus. Seja limpa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja limpa, limpa, limpinha. Seja novinha em folha. tenha a sua vida clara, limpa, diante dos olhos do Altíssimo. Porque se Deus lhe perdoa, minha amiga, meu amigo, quem é o diabo? Quem é o homem? Ou quem pode levantar acusação contra você? Eu imponho as mãos sobre o meu computador como se estivesse impondo as mãos sobre você agora. Seja livre desse espírito imundo que atormentava você. Ele sabe que perdeu, ele já perdeu você, já era, já era Satanás, já era, porque nesse momento, essa criatura retorna à casa do Pai. e quando retorna, o Pai vem ao seu encontro com braços abertos para lhe dar uma veste limpa, colocar um anel de honra nos seus dedos e colocar sandálias novas. Seja limpo, seja livre, seja abençoado, receba paz, a paz do alto, a paz que Deus me deu, eu transfiro para você agora, receba a minha paz, receba do Espírito que Deus me deu, seja livre, seja totalmente livre, diga comigo em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, eu recebo essa bênção que vem do alto e eu tenho certeza que isso se confirma agora, porque neste instante a paz do Espírito Santo penetra dentro do seu ser e você começa a chorar, chorar não de tristeza, mas chorar de alegria, você chora de rir, você rir de chorar, porque o Espírito do Altíssimo pega você no colo como uma criança já lavada, purificada, perfumada, o perfume de Jesus, seja cheia, cheio do Espírito Santo e se você crê, diga amém e graças a Deus, levante o seu rosto e dê graças a Deus aí onde você está, fale com ele agora, fale com Jesus porque ele está junto de você, pode falar. graças a Deus, louvado seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Agora, minha amiga, meu amigo, ponha-se de pé, tome a decisão, hoje mesmo, se você puder agora, vá agora mesmo na Igreja Universal do Reino de Deus, ainda que não tenha reunião, se tiver melhor, mas de qualquer forma vá a uma Igreja Universal do Reino de Deus, hoje mesmo ou agora mesmo, converse com o pastor e diga para ele ou para a obreira ou obreiro, estou voltando, estou voltando e com certeza ele vai te dar um abraço de bem-vindo. Graças a Deus. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes, do laço do passarinheiro, livras os meus passos, quando buscam minha alma, encontram teu ciúme, quando saem no meu rastro, sentem teu perfume, quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam, não me alcançam, descanso porque sei que estás na torre de vigia, guardando-me das tentações de noite e de dia, às vezes dá vontade de voar e ir embora, eu tenho pressa de morar contigo agora, Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui, é a certeza de que o céu já está em mim. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes, do laço do passarinheiro, livras os meus passos, quando buscam minha alma, encontram teu ciúme, e quando saem no meu rastro, sentem teu perfume, quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam, descanso porque sei que estás na torre de vigia, guardando-me das tentações de noite e de dia, às vezes dá vontade de voar e ir embora, eu tenho pressa de morar contigo agora, Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui, é a certeza de que o céu já está em mim, às vezes dá vontade de voar e ir embora, eu tenho pressa de morar contigo agora, tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui, é a certeza de que o céu já está em mim, graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, você já recebeu forças, você tem forças aí para se encaminhar até uma igreja universal, e buscar ainda mais refúgio, e mais força, para começar tudo de novo, a partir de hoje, a partir de hoje, porque olha só, presta bastante atenção que eu vou lhe dizer, olha só o que diz o Senhor, ele diz, ele diz, ele disse, nos dias de Isaías, ele diz hoje, dirá amanhã e sempre, ele diz assim, eu habito no alto, e santo lugar, mas habito também com o contrito, e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, pois essa promessa, é para você, minha amiga, meu amigo, ele vem para vivificar o seu espírito, para tornar você uma pessoa forte, resistente, robusta, capaz de enfrentar o mundo, os acusadores, os maus, e sobrepujá-los, ele vem para mudar a sua vida, mas, obviamente, você, terá que fazer a sua parte, você não pode ficar esperando, que o vento, venha levar você, como leva uma folhinha, uma folha seca, da árvore, não, você tem que fazer a sua parte, você tem pernas, não é? você pode se encaminhar, até, a igreja, buscar, mais oração, mais informação, mais orientação, e, começar a desenvolver, o seu primeiro amor, porque ele está aí, dentro de você, ele está aí, seja bem-vindo ao reino de Deus, seja bem-vindo, porque Deus aceita você, minha amiga, aceitou você, poxa, eu fico pensando, eu não conheço você, mas, se eu estivesse, na igreja, e você viesse falar comigo, eu ia lhe dar, um grande abraço, um abraço apertado, um abraço afetuoso, um abraço de fé, para que, você, tivesse a certeza, de que, você é bem-vindo, na casa de Deus, na igreja universal, do reino de Deus, alugar espaço, para você, agora, você tem que vir, você tem que fazer, a sua parte, é como, por exemplo, o, o, formigone, formigone, ele, livra as pessoas, que estão, vivendo, no vício das drogas, ou da bebida, qualquer tipo de vício, mas, a pessoa, tem que ir lá, ela tem que ir lá, você sabe, que o médico, não sai, nas ruas, procurando doentes, não, são os doentes, que vão lá, no hospital, na clínica, ou no escritório, dele, buscar ajuda, porque, o doente, precisa, também, manifestar, sua fé, o médico, tem fé, para te ajudar, mas, você, doente, tem que ter fé, para chegar até ele, a mesma coisa, com respeito a Deus, você, precisa, saber, que há um Deus, pronto, para lhe atender, mas, você tem que invocá-lo, você tem que fazer, a sua parte, você tem que correr, atrás, porque, as coisas de Deus, não vem até nós, por acaso, não acontecem, por acaso, Deus, não é mágico, não faz mágica, ele, não, não vai adivinhar, que você está sofrendo, e vai te ajudar, não, ele, já, fez o que tinha que fazer, a parte dele, já foi feita, ele, já, abriu um espaço, oportunidade, para todos, serem salvos, agora, os que creem, é aí, que manifesta a fé, as pessoas, manifestam a fé, quando elas, tomam atitudes, quando elas, vem, quando elas, fazem a sua parte, aí, completa, a fome, com a vontade de comer, quer dizer, a pessoa, que está necessitada, com Deus, que quer ajudar, então, hoje mesmo, em uma igreja universal, do reino de Deus, nós temos corrente, de libertação, de cura, somado, ao jejum, que nós estamos fazendo, com o jejum de Daniel, independentemente, se você está fazendo, o jejum ou não, você é bem vindo, pode vir, não tem problema não, não importa, como você está, se você está, com um farrapo, de gente, não tem problema, não tem problema, mesmo, se você quiser, vir, no templo, de Salomão, aqui, na avenida, Celso Garcia, 605, bem, no Braz, no centro do Braz, você será bem vindo, todos, são bem vindos, todos, são, muito, bem vindos, a reunião, hoje, nós vamos ter, às três da tarde, e também, oito da noite, domingo, nós teremos, o último domingo, do Espírito Santo, o último domingo, desse jejum, do Espírito Santo, jejum de Daniel, o jejum, vai continuar, até, quarta-feira, nós vamos, dando continuidade, e você, obviamente, que quiser participar, seja bem vindo, mas, mesmo que você, não esteja participando, você será bem vindo, tá bom, o que não pode, é você ficar, indolente, ser indolente, ou ficar, ou preguiçoso, ou mole, você está precisando, mas, você, está aí, parado, como mosca morta, não dá, minha amiga, meu amigo, aí não dá, você tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte, você não, você não, não pode dar uma de Inhoquim, né, não pode dar uma de Inhoquim, sabe, que o Inhoquim, era tão preguiçoso, tão preguiçoso, que, juntaram, umas pessoas, puseram ele, dentro do caixão, e levaram-no, para enterrar, e o Inhoquim, como era muito preguiçoso, ele não fez nada, ele nem reclamava, você imagina, nem reclamava, deixou-se levar, aí chegou uma pessoa, bondosa, generosa, perguntou, quem é que está, sepultando, ah, nós estamos enterrando aqui, o Inhoquim, o Inhoquim, ah, o meu amigo Inhoquim, puxa, por que vocês estão enterrando, ele está vivo ainda, como é que vocês vão enterrar, um rapaz que está vivo, ele não faz nada, ele não move, ele não move uma palha, ele é inútil, é um inútil da vida, não, mas eu, pode deixar, deixa comigo, deixa comigo, para o enterro aí, eu vou cuidar do Inhoquim, vamos levar lá para minha casa, ele vai ficar lá em casa, eu vou dar comida, vou dar roupa lavada, vou dar cama, enfim, eu vou dar tudo para ele, tá bom Inhoquim, aí chamou o Inhoquim, aí falou assim, até para responder, ele demorou, aí, o rapaz só falou assim, olha o Inhoquim, eu vou te dar tudo o que você precisa, você não vai ter que pagar nada, você não vai gastar um centavo, mas só tem que fazer uma coisinha, pela manhã, você vai pegar, vai dar milho para as galinhas, só isso, mais nada, você vai pegar, meter a mão assim, no saco de milho, e vai dar para as galinhas, aí o Inhoquim pensou e disse para os seus amigos lá, toca o enterro, ele preferia ser enterrado, vivo, do que ter que dar milho para as galinhas, para as galinhas, é assim que são muitas pessoas, você que está me ouvindo nesse momento, que talvez seja como o Inhoquim, aí realmente fica difícil, não é minha amiga, meu amigo, você tem que ter o simancol de fazer a sua parte, e buscar mais força para recomeçar a sua vida, tá bom? Domingo agora, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, teremos o domingo do Atalaia, quando as pessoas, os obreiros, os obreiras, os pastores, todos estarão atentos para atender a todas as pessoas, o máximo possível, em todas as igrejas universais, vão atender, orar, vão, enfim, aconselhar, vão fazer de tudo, vão fazer das tripas coração, para mudar a sorte das pessoas, para tirar as pessoas, da rota da morte, este domingo, o domingo da salvação, Deus abençoe a todos, e até amanhã, neste horário, nesta emissora, até lá. Um dia em Berceba saiu, partindo para Moriar, um velho levando o menino calado a pensar, Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho, era amigo de Deus, o dia caía, e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte, e na madrugada seguinte, voltavam a andar, o velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus, grande é, seguia o encontro de Deus, para provar sua fé, Três dias passaram, e então, ali conseguiram chegar, no certo lugar, onde a fé ele iria provar, os servos ficaram, e assim, levando o menino, ele foi, deixando a certeza, que os dois, voltariam depois, Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar, quem sabe Abraão, nessa hora, começou a chorar, Isaque perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está, meu filho, cordeiro, para si, Deus, proverá, 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 meu filho, cordeiro, para si, Deus, proverá, 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 meu filho, cordeiro, para si, Deus proverá O velho Abraão preparou Com todo cuidado o altar Colocando a lenha em ordem Pra o fogo pegar Pegou o menino e amarrou Deitou sobre o altar então Estava bastante afiada Uma arma na mão O velho Abraão pela fé Do plano de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir O que Deus lhe pediu Mas com ele o anjo bradou Não faças nada ao filho seu Porquanto agora eu sei Que temes a Deus Proverá Proverá Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá